Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos apresentar o que vai ser montado naquela estrada do último vídeo. E montando, mostrando a montagem. Bora pro vídeo. E aí, Nilo Bala? E aí, meu parceiro, suave? O que você vai montar nesse motor? O que o cliente liberou? A opção é nossa, né? Falou, mano, vamos montar o que vocês acharem melhor aí. E bora pra cima. Porque aqui é um motinho assim pra usar dia a dia, né? Não é o modo de racha, nada. Modo de rua. Famoso modo de entrega. É isso mesmo. Aí ele falou, mano, monta o que vocês acharem que vai dar bom. E eu sempre tive um sonho quando eu era moleque, né? Agora eu tô velho já, né, mano? Você é o dono da moto? Não, eu mesmo. Ah, você mesmo? É, porque eu tive um motor HC na minha ML. Não sei se você tá ligado. Todo mundo acha que tem um motor HC na vida, né? É, mano. O HC era febre, né, velho? Todo mundo, mano. Lá pra você até hoje, eu gosto. Um pouquinho, mas eu gosto. Olha aí, ó. Se eu não gostar, eu tinha vendido. Oi, rapaz do céu. Aquele lá vale mais de um milhão, aquele motor ali. Aquele motor ali, rapaz, aquele ali. Nunca ganhou nada. Não, ganhou um pega até hoje. Ganhou. Do 70 campeão do bololô. É, ganhou do 70 campeão do bololô. E foi o motor que deu mais velocidade na moto montada. Foi. O 70. É que esse motor aí parou no tempo. É. Você vai pegar pra investir nele. É, porque eu vou falar pra você, tem uns HCzão aí andando de ponta, viu? Rapaz, tem HC tem correndo no 4 milímetros. Doideira, né, mano? Então, Henrique, aqui, ó. Ó, eu tinha, eu tive um sonho, quando eu era criança, de montar um motor com mais curso e menos pistão. Mas quando eu era criança, já precisava montar um motor? É, quando eu era criança. Tá fob, hein? É mais ou menos isso aí. Com mais curso? E menos pistão. Ah, igual aos motores hoje, na verdade, de corrida. É, exatamente. Os motores de hoje em dia é assim. Aham. Então, no caso aqui, eu optei por colocar um pistãozinho de CRF, é pistão de estrada, que, na verdade, 3 milímetros. Pistão 3 milímetros, que vai dar? Meia... Meia, meia e meia. 66 e meia. É. Certo. E é pistãozinho 3 milímetros e um vira de CRF. Pelo jeito tá com pino, que tá até soldado. Não, esse daí não é pino. Não, é o quê? É curso na placa mesmo. É curso na placa? O curso vai ser segredo, gente. É mesmo? Vai ser segredo. Lembrando, rapaziada, o que vocês estão vendo aqui, isso daqui é um pistão Corami, isso daqui é uma biela Corami, e isso daqui, quer dizer, o vira-brequim completo Corami. Corami, isso mesmo. O vira-brequim já... Não, a biela você trocou, colocou uma de estrada Corami. É isso mesmo. Que é um vira-brequim de CRF. É, a biela de CRF é essa aqui, ó. Certo, que veio. Tirou essa biela aqui também, é uma biela Corami, só que é de CRF. Uhum. A gente optou por usar um RL um pouco mais alto, né? É. Vamos colocar aquele motor preguiçoso, né, Ninguém? É, também, isso mesmo. Pensei nisso aí, e eu pensei em outra coisa também. É, tipo, querendo ou não, tinha a opção de montar uma biela menor, que geralmente é a 440, né? Aham. Só que como que eu ia usar cilindro de CRF mesmo, eu ia ter que tirar muito do cilindro, você entendeu? Tirar muito dele. E eu também prezei pela durabilidade do motor, né? Uhum. E aí ele é um pouco mais baixo, é, tipo, fica mais duradouro, né, mano? Então revela pra galera, o que que tem de curso nesse virabrequinho aqui? Vamos revelar, mano, mete marcha, ó. 72 de curso, mano. Eita porra! É isso mesmo? 72. É igual aquele motor lá? Igualzinho. Só que com menos pistão. 72? É isso aí. Deixa eu tirar, deixa eu tirar, deixa eu tirar, então vai ser um meia meia e meio por 72 de curso. Por 72. Rapaz, como você já não vai dar mais ou menos daí? Mano, nem calculei, mano. Mas vai dar bastante. Eu lembro, eu lembro que na minha meia era quando a gente começou lá, Rick, era... Meia meia por meia sete, né? Meia meia. Não, meia meia por, é vira de estrada. Era vira de estrada. Não sei se tinha pino, mano. Era boa, mano, tinha, chegava a grilar de tanta taxa que tinha. Era aqueles pistão 3 milímetros de bróis. De bróis, isso mesmo. Eu perguntei pro pessoal da produção lá pra ver se tinha ou não tinha. Aí eu peguei e coloquei... É, vai usar reto que eu uso a gasolina aqui, no caso. Isso mesmo. Montar gasolininha. Aí, opção de usar reto, né? Se usasse taxadinho, já não ia dar pra usar na gasolina. Mas é que, já que o Rick pediu, vira de CRF com pin de 3, biela de estrada. A baseada. Mano, esse conjunto ficou perfeito, mano. E a altura ali não vai usar as franjas nem nada. Nada, nada. Eu vou fazer uma pré-montagem pra vocês verem. Rapaziada, o motorzinho... O Rick, ficou perfeito, mano. O famoso motor de rua cabuloso daqui, hein? E outra coisa também que eu tava vendo aí, Rick, porque o mal desses motores, cê tá ligado. Cê abriu muita carcaça, já fura a lubrificação. Aí já tem que ficar fazendo lubrificação por fora. Já vira aquele... Entendi. Aqui no caso, aqui a carcaça foi aberta, não foi no limite, né, tá? É, foi aberta pra usar o cilindro de estrada. Pra usar o cilindro de estrada. Entendeu? Aí o cilindro de CRF é praticamente a mesma medida, né, mano? Aqui fora. Aí eu tô usando o pistão 666, que é o trem de limite de estrada. Tá um cilindro aqui original, nem camisado é. Nada, original. Cilindro original de CRF. Original de CRF. Vai ficar top esse projeto aqui, hein? Aí, ó, quer ver se eu vou... Cabeçote, comando. Deixa eu ver o lado aqui do... Assim. Estouro, rapaziada. Já tá balanceadinho, Rick? Deu aproximadamente 75% o balanceamento. Não usa balanceiro esse motor? É. Nem se quiser, porque também não tem espaço pro balanceiro. Não tem, só se abrir uma barriga aqui pra frente aqui. E adaptar a engrenagem. Misericórdia. Ô, Rick, mano, pega a visão dessa pré-montagem, vem. Ó. Deixa eu ver, rapaziada, esse motorzão aqui, ó. Olha isso aí, Rick. Olha a altura. Nossa, dormiu, mano, o bagulho. Olha a altura do bagulho, mano. Rapaz, vai dar bom ali nesse motor, hein? Ó, que eu deixei ele reto aqui, porque ele é um pouquinho assim, um pouquinho taxado. Mano, eu só faciei, não tirei quase nada do pistão, Rick. Só faciei mesmo. Porque vai uma juntinha aqui embaixo, mas eu tô pensando em usar sem a junta de baixo, pra ficar mais taxadinho, sabe? Aqui tá sem junta. Uhum. Então, tô pensando em montar só na cola, desse jeito mesmo. Mas aí eu vou usar a junta de cima. Eu vou montar com uma juntinha em cima, mano. Quer ver? A juntinha tava por aqui, mano. Já perdi a junta, já. Você acha que vai dar o quê? Tá esse motor aqui uns 10,5, mais ou menos? Eu vou calcular, porque na verdade o pistão vai ser reto. Tipo, um milímetro pra baixo. Não tem muito segredo. Mas é que o que vai caber aqui, ó. Só a bolha aqui mesmo? A bolha aqui é a original? Você sabe mais ou menos quanto que cabe aí? Nossa, mano. De cabeça? De cabeça, não sei não. Mas eu creio mais ou menos aqui uns 20ml eu acho que cabe aqui, mano. É, né, mano? É, uns 20ml, eu acho. Eu acho que vai caber um pouquinho mais. Vai ter que ficar no boreto se você caber só de estrada, mas uns 20ml eu acho que vai caber. É, pode ser. Se eu não me engano. Aí aqui provavelmente vai caber mais uns 5. Rastei entre as cavas aqui. As cavas, tá? Um milímetro pra baixo. Aí vai ter a juntinha também. Entre as cavas, mais a juntinha. Vamos montar a juntinha. Uns 25ml. Tudo. Vamos ver quanto a cilindrada vai dar. Cadê a calculadora? Vamos pegar aqui, ó. Pega o calculador do homem. Nossa, mano. Perdi a junta, velho. Como que perde a junta? Junta do que você quer? A junta. Eu vou montar aqui, cara. Vou montar com a juntinha no cabeçote, ó. Entendeu, então? Eu vou falar pra você, aí tem esse kit pra vender. Já tem, pois. Já vem junta já pronta. Já prontinha. Já tem esse kit pra vender. É só chegar lá e pedir pro pessoal lá do... Aí, rapaziada. Quem quiser entrar em contato com o nosso vendedor, é só entrar na descrição do vídeo. Vai tá nosso site. Vai tá tudo aí. Vamos lá, Rick. Cilindrada. Cilindrada. É. 666. 250. Eita, porra. Tudo de cilindrada? Uhum. Rapaz. 250 cilindrada, mano, o bagulho. É, esse motor aqui, geralmente, ele vai ficar 196 cilindradas. Uhum. Vou aumentar aí 54 cilindradas esse motor, mano. Brincando. Vai dar bom, hein? É, 250, mano. A gasolina vai ficar show, hein? Porque esse motor vai ter bastante torque. Vou usar esse cobrador mesmo aqui? Vou, vou usar o cobrador original de estrada, mano. Vou usar o de estrada mesmo. Tem um de twister também. Se ficar bom também, eu uso ele também. Ah, amar o de estrada ali, acho que vai dormir. Dormir, né, mano? Também acho que vai dormir. Moto de gasolina, tudo. E é isso, Rick. Não tem muito segredo. Cabeçote, vou fazer ele aqui os dutos. Não tem muito o que fazer também. Olha a C, 250 cilindrada. Mano, projetinho de parra. Um pistão 3 milímetros. Não pode, né, mano? Olha aí que da hora. Então vem 3 milímetros. Pô, mas se você ainda tá falando de boludo 4 milímetros, olha pra você como aqui, ó. Você montar um 4 milímetros aqui, já pode passar o boludo dele. E já tem dois cursos, fi. Então. Sem fazer nada. Que investimento o cara tem no motor desse? Rick, eu vou falar pra você, mano. Nada, neguinho. É mais fácil você cursar um motor de estrada, um varito e tal, do que você pegar pra 150, mano. E mostra pra galera aqui como que passa aqui, ó, no câmbio. Olha lá. Teve que tirar um pouquinho no câmbio, né? Teve. Tirar um pouquinho no câmbio. Pelo, né, mano? Mas foi pelo. Na verdade, eu só acertei aí o lugar de passar, viu, Rick? Porque ele já é meio tirado essa parte aí. E não tem balanceiro aqui pra fazer um dor de cabeça, nada? Nada, mano. Mano, é só fazer o trampo aqui no câmbio mesmo. Ó, se cursar, se cursar 70 e... Mano, dá pra cursar aí... Um 78, tipo... Ah, não, vai ter que ser menos, né? Porque senão vai sair muito pra fora aqui, ó. Mano, você colocar no... Um 7, 7, 4. Vou colocar 7, 4, cursar nessa placa aí. 7, 4 no pino 22. 7, 4 com pino de 3 vai pra 80. 80 de curso. 80, né? 80, certo? Aí curso pra 80, com biela de dois tempos. 4 milímetros. Suave. É, tem um motor assim correndo bolo. Olha, é segredo, gente. Olha, tem um motor assim correndo bolo, hein? Vamos ver quanto que dá aqui de cilindrada, ó. É, 61.3. É, 240 cilindrada, Fih. Caralho. Olha aí. Cilindrada, hein, mano? Dá 237 cilindrada. A mesma cilindrada que tá esse motor aqui, só que com pistão 61 e 0.3, né? 61.3, 4 milímetros. Aqui não tá com pistão, tipo, 5 milímetros maior. Maior. Nossa, mano, bagué cilindrada, viu? Cilindrada, né, neguinho? Quer dizer, o motor, às vezes, ele não tá no 100%, mas ele tá no motorzinho razoável. É render, né? Já dá trabalho pro motor de cilindrada. Lógico. Dá trabalho, mano. É isso mesmo. E ó, e esses motores aí dá pra montar até mais curso, viu? Dá. Esses motores aí dá pra montar 8.5 de curso. Ih, brincando. 8 fato. Brincando. Brincando. De boa. Eu falei ali mais ou menos por cima ali, mas é... Então é isso, Ninguinho. Só fechar aqui então agora? Só fechar, mano. Então beleza. Juntinho já tava até num lugar aqui. Como tinha umas marcas aqui na carcaça aí, que eu passei só uma colinha, mano. Porque eu não quero ter novidade no futuro. Aí, só por cima mesmo aqui. Aí eu vou fechar ela. Então é, você vai fazer uma barra fechar esse motor aqui. Mano, já tá tudo lavadinho, câmbio, tudo filé, isolamento com filé. Só chegar e montar, mano. Fechou. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí galera, que o Nego Bala não brinca em serviço Acabou de fechar o motor E já tá dando um trato no carburadeiro Ele mandou dois carburadores pra mim Não dá pra fazer um É mesmo, neguinho? Não dá, mano Ih, cadê o motor da moto que tava aqui na bancada não tá mais? Já sumiu Mentira? Já tá na moto É nada Galera, bicho, tá rápido mesmo, hein, doido Olha isso daqui Motorzão já no quadro Com as tampas tudo fechadas Bateria já deu uma carga Agora só dá aquele talentinho que ele tapa no gigante do carburador ali E já voltamos pra primeira partida, galera Vamos, primeira partida já, vocês viram aí Fechou o motor aqui É rápido, não brinca em serviço Chama, primeira partida já, já Deu certo? Moto finalizada, Henrique Vamos ver Tá a primeira partidinha aqui Primeira partida Vamos ver, rapaz Tá um vídeo grande já A gente mostrou montagem, tudo desse motor aqui Pô, eu analisei o carburador dele lá, Henrique Infelizmente não deu pra resgatar, mano O que que você fez? Deve colocar um novo aí É mesmo? Um novo? Um novo Coloquei o carburador de estrada novo Fiz algumas alterações no carburador Corneta Eu quero ver a partida, negu, bala Isso que me interessa Papai, velho, é puçado Olha o nosso motor Que combustível tá usando aí, fala pra galera Tá usando galina Galagolina Tá aqui, rapaziada, ó E esse freio ali não? Ah, não, né? Não, né? É esportivo Trocado, né, mano? Trocado, mas usado é original, velho E o farol, funciona? Ah, galera Top, lentinha Você dá uma seguradinha pra ver o rombo do motor Já se acertou, né? Tá o rombo pronto Ah, é 72 de curso, né? Meio de pistão Todas as peças que tá usando aqui, ó Vira brequim Comando Comando Biela É, pistão O cilindro O cilindro é nosso mesmo Mas é tudo da cor O cilindro é original de CRF É o motor inteiro Corame, rapaziada Todas essas peças a gente tem pra vender no mercado livre É isso aí Fino cursado Só entrar na descrição Chama o vendedor Chama o vendedor Que aí a gente ajusta as peças, né? E manda pro cliente O preço vira brequinho Deixa tudo alinhadinho Balanceadinho E manda pra você só pra você chegar E montar lá no seu motor E o HC é um motor que ele é vibrão Não tem balanceira E a gente conseguiu tirar bastante vibração Vibra um pouco, porém Por ser uma moto antiga Não tem jeito Mas a gente consegue melhorar esse vibrão dela aí É que assim, Rick Eu tentei permanecer o mais original possível, né? No caso aí Eu usei o conjunto completo da CRF 230, né? Porque é uma mod rua, né? Não é uma modpedia A única coisa que eu usei Que eu troquei aí Seria uma biela de estrada, né? E coloquei o pino cursado Mas aí a gente compensou o balanceamento Então ela tá quase igual a uma CRF aí Vamos colocar aí, né? Tipo, em termos de vibração Na verdade, ela é uma CRF cursada, né? Com um milímetro de tamanho de pistão E três milímetros de tamanho de curso No caso seis milímetros, né? Depois eu pedi três 72, né? 72, 66, 250 cilindrados, rapaziada Sabe o que eu fiz de cara? Hã Quando esse motor chegou pra nós Eu abri ele Eu falei, mano, isso daqui vai fazer um barulho, mano Porque, Rick, tava cheio de folga as coisas, sabe? E ficou silenciozinho pra ser um hc Não faz barulho de nada Não faz barulho de nada Comando silenciosíssimo Aí, rapaziada E lembra que a gente tem comando silencioso Pra 150, pra 160, pra pop e pra OHC, CRF, Twister e 300 E pra YBR também a gente tem E pra... Shinerai Shinerai Mano, praticamente todas as motos a gente tem comando silencioso Pra cada cara que não gosta do barulho de... Mas gosta de potência De agulha Agora, se você é que fala assim Mano, eu quero aquele comando race Não me preocupo com barulho Aí a gente consegue fazer um boi É, porque... Mais top ainda, porque... Nosso... Nosso 70, mano Infelizmente, foi barulho A gente não pode abusar num comando silencioso Infelizmente, ele tem um tanto de levante Pra não fazer barulho Passou do levante Como passou lá O tanto que a vaula vai abrir Já era, mano Não tem como O que a gente preocupa mais Não é nem questão do barulho É, desentendendo Porque a pessoa que tá preparando o motor Ela vai colocar um escape preparado É, isso Realmente só no barulho, né E acaba sumindo A preocupação do autogiro Em termos de comando É você chegar num motor original Chegar e pôr Sem dor de cabeça Sem precisar abrir seu motor Sem precisar fazer carro Sem nada E só chegar e pôr E não ter dor de cabeça E tem aquele cara que Quer na acima do original Se ele não quer o barulho Do comando Por isso que a gente tem Pra algum Tem também A gente atende todo tipo de cliente É o terceiridade, né O negócio que a gente não tem Que eu vejo bastante A galera postando Às vezes pedindo É o famoso comando do grau Porque é outro giro A gente trabalha mais com desempenho A gente trabalha mais com moto de corrida E não moto de grau Só que como A gente faz comando Sob medida A gente faz a pedida do cliente Isso Você não vai ter Tipo, entrar no nosso site Vai ter lá comando do grau A gente não tem Mas se você ligar Pro nosso vendedor Entrar em contato E falar Mano, eu quero um comando Pra empinar A gente vai desenrolar Vai fazer um comando Pra você Pra empinar Se sua moto não ficar boa Não empinar Pode devolver o comando Que eu devolvo o dinheiro Marcha É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Então é isso, rapaziada Próximo vídeo A gente vai dar um rolezão Na rua Vou filmar O neguinho dando um role com a GoPro Ele vai dar um role com a GoPro Vai dar umas puxadas aqui Na avenida E a gente vai mostrar a moto passando E a gente vai tirar o... Tira o tema dessa moto Se ficou bom Se não ficou Próximo vídeo É o que eu falei pro nosso parceiro Luquinha, né? Falei, mano Não é uma moto de corrida Porque se fosse um motor de corrida Eu teria feito outras alterações, né? Aham É uma moto pra você curtir Dia a dia O rolezinho E querendo ou não É um sonho dele, né, mano? Que a gente tá realizando aí, né? E é uma moto que vai ter força, né? Que tem bastante curso Vai ser gostosa Com andar de dois Fazer uma viagem Vai ser muito boa Motorzinho durável, velho É um motor que vai subir Uma subida forte Vai perder pouco de alta Vai subir forte Vai ser legal Dá pra gente No próximo vídeo Além de dar um rolezinho aqui A gente dá um rolezinho na pista com ela Pra mostrar pra galera O painel dela funciona bonitinho? Não andei ainda Se não funcionar A gente coloca o speedometer Só pra galera Tipo, não é tal não A gente não vai fazer um top speed, rapaziada A gente vai mostrar pra vocês Como ela se comporta De reta, de subida Como que ela vai se comportar De uma subida A gente pega um pouquinho de descida Vamos supor A moto desceu 160 Mano, subiu 155, 150 Manteve lá a 150 de reta Isso que é uma interessante Pra moto de dia a dia, né? Agora pegou o labrador E marcha Ver se está a sonda Filézinha Então é isso A gente vai ficando por aqui Mais um vídeo concluído Até o próximo vídeo E marcha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho